A Assunção Cristas foi a convidada de honra nas comemorações do dia de Ponte Lima, a 4 de março, e efeméride que assinala a entrega do foral pela rainha Dona Teresa no ano de 1125. A ministra da Agricultura e do Mar não poupou elogios ao município limiano, o qual considerou uma terra viva que evolui constantemente. É um imenso prazer sempre em vir a Ponte Lima por poder testemunhar e de alguma forma participar neste desenvolvimento que nós podemos ver que é um desenvolvimento integrado, sustentável, da zona mais urbana com a zona mais rural e tem sido um município de Ponte Lima, a vila de Ponte Lima, uma âncora extraordinária do desenvolvimento do mundo rural em toda esta região e precisamos muito que isso aconteça no nosso país. Aqui vemos gente nova a chegar à terra com novos projetos, numa abordagem do território que não é só a agricultura, não é só a floresta, não é só a pecuária, mas é uma abordagem integrada com outros aspectos, nomeadamente com as questões do turismo, com as questões dos pequenos produtos locais e são formas muito importantes de fazermos um desenvolvimento sustentável do nosso país, mais equilibrado e em que as pessoas sintam que em todo o território e aqui no Minha, aqui em particular em Ponte Lima, se pode viver bem e isso é um fator de atração de gente. O programa incluiu a inauguração de dois edifícios no Largo da Alegria, situados a 100 metros do Rio Lima. Isto faz parte de um projeto de requalificação urbanística no nosso centro histórico. O município teve a oportunidade de adquirir estes dois imóveis e achou que era interessante que estes dois espaços pudessem ter uma função numa área muito importante do nosso envolvimento que é a área do turismo e naturalmente também da hotelaria. E o que se pretendeu aqui, como tivemos hoje a oportunidade de observar, é a existência de dois equipamentos de muita qualidade, magnificamente bem localizados, que irão, por certo, constituir um cartão de visita para Ponte Lima. No Teatro Diogo Bernardes, Assunção Cristas proferiu um discurso onde voltou a elogiar Ponte Lima, município que comparou uma escultura que se vai aprimorando com o passar do tempo. Nós vemos como que uma escultura permanentemente em evolução, que não acaba, mas que se vai aperfeiçoando e aprimorando ao passar de cada momento. Isso é extraordinário. E eu que venho de vez em quando a Ponte Lima, posso ver de fora e cada vez que venho perceber como as coisas estão melhores, estão mais bonitas, estão mais cuidadas, são, num certo sentido, por todos, tão bem tratadas. O município procedeu também à entrega de medalhas de mérito a 12 personalidades e instituições, como forma de reconhecer o seu trabalho em prol do desenvolvimento cultural, desportivo, social e económico de Ponte Lima.